Eu vou falar uma coisa bem certa para os combatentes do BDA Eu nunca vi uma crise de abstinência como essa que eu estou vendo hoje Eu já fiquei outras vezes de pausa no canal, sem fazer vídeo Eu sempre falo, aproveita que vai estar sem vídeo e faça uma maratona santa Garra na orelha, toma um café com a águia, toma um café e faça uma maratona E aqui ele mesmo, o apresentador Miki que acabou de chegar da aventura de buscar a trovoada Muito bem, deixa eu mostrar para vocês aqui, vou fazer uma pergunta agora Pintar ou não pintar a roda trovoada de grafite? Pintar ou não pintar? Fala aí nos comentários Eu acho que vou fazer uma enquete lá na aba comunidade Sim, vou fazer uma enquete lá na aba comunidade, você vai lá e fala lá, beleza? Pintar ou não pintar? E aí, hoje, eu estou aqui na oficina, hoje é sexta-feira Vai ser um vídeo, você vai assistir já hoje, um vídeo fresquinho Aquela SW4S que eu quase comprei e veio nos visitar hoje Fazer uma conferência ali, alguma coisinha e tal, enfim E eu aproveitei com que as duas aqui, frente a frente, para vocês Olharem e falarem, pinta ou não pinta, Netão, beleza? Miki, apresenta lá, Miki, as rodas Miki, você prefere essa roda prata ou pintada de grafite como aquela lá? Ó, Guilherme, vamos fazer o seguinte, ó, daqui, ó, vamos olhar aqui, olha ali A SW4 2010, aquela ali, 910, certo? E a trovoada Qual que você prefere? Qual que vocês falarem aí? Detão, pinta, Netão Que no imperequetamento da trovoada a gente vai botar o frente bumper Nós vamos fazer algumas coisas É, não, não, vamos lavar ela, hein, será? Vamos fazer, vamos dar um talento Olha lá, senhoras e senhores Empurra aquele carrinho ali para frente ali, Miki Empurra aquele carrinho para frente ali Carrinho do mecânico Empurra ele para frente, pô Só para ele sair da frente da roda ali Vamos lá Ó, a garbosa também tem a roda escura, né? É roda preta Tá a garbosa ali com a sua roda preta clássica Aí, tá bom, aí, 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 aí Aí, beleza, pode parar aí Vamos lá Vamos daqui, senhores Garbosa, vocês já conhecem Ali, a SW4 Que quase a gente comprou, quase compramos ela Roda grafite E a trovoada roda original Agora, eu tô na dúvida, senhores Estou na dúvida Se a gente troca, se a gente não troca Olha aí Então, você prefere mais escuro? Deixa a gente ver Porque aquela roda lá Então, eu vou perguntar para os combatentes O que eles preferem Vou fazer esses dois ângulos aqui, ó Trovoada E a SW4 do nosso inscrito Olha aí Trovoada aqui, ó Todo é quase um pouco Fala aí nos comentários Aí, essa aqui que é a original, ó Toyota, Hilux SW4, SRV Automatic Os emblemas, né? Olha lá Hilux Toyota, Hilux SW4, SRV Automatic E tem um 3.0 aqui No paralama 3.0 D4D Certo? Uma coisa que eu vou fazer na minha Na trovoada É isso aqui, ó Vou botar essa calha de chuva aqui, ó Vou botar essa calha de chuva aqui, ó Vou colocar Acho legal pra caramba Inclusive, eu ia colocar na garbosa Acabei me esquecendo, ó Essa calha de chuva eu vou colocar E aqui na trovoada Não tem nada do paralama dianteiro, né? E na traseira é escrito 3.0 D4D SRV Toyota SW4 Que aí, a partir desse ano Se eu não me engano É que a partir de 2012, né? 13 A Toyota não A SW4 se transformou num veículo Num novo veículo Não Hilux SW4 Se transformou na SW4 agora Um veículo independente da Hilux Nesse ano nosso aqui Deixa eu ver Eu tava andando com a do Gambá agora Do Nene Gambá E a dele não tem o O acondicionado atrás Acho que já tem, ó Acho que o acondicionado de atrás Esse aqui já tem, certo? Essas são algumas vantagens Da 2009 que eu falei pra vocês 9 e 10 Que eu falo pra comprar Claro, obviamente a trovoada tem Olha lá Acondicionado pros passageiros traseiros Não vejo a hora da gente começar A revisão brutal dela Certo? Não vejo a hora da gente começar a revisão brutal Essa aqui, quantos lugares que era essa aqui? Vamos ver? Ah, sete lugares Hum Eu lembrei Eu lembrei Então foi isso um dos fatores Que eu não quis comprar ela Senhoras e senhores Porque ela é sete lugares E ó Esse sétimo lugar Acaba com o espaço do Do porta-malas E não cabe ninguém Cabe só o mig aí Cabe só o mig É, mas as malas vão onde? As malas Então acho que foi por isso Que eu Que pra comprar sete lugares Eu só compraria se fosse pra comprar O interior preto Aí seria só a 15 e 15, né? Mas enfim Olha a roda aí Essa roda ficou legal pra caramba Essa roda ficou legal E a carreira de chuva? Vou colocar também, tá? Eu acho interessante essa carreira de chuva A trovoada Olha ali Sensacional Então é isso, senhores Vamos fazer o seguinte Eu vou botar esse vídeo hoje Um vídeo rápido Sem edição Sem nada Eu só tô gravando aqui Vou pôr no Eu vou fazer o upload dele Do YouTube direto Certo? E pra avisar pra vocês Eu tô vendo Já vai ter gente Perguntou assim O que que aconteceu com o Netão? Aí o outro Ah, com certeza aconteceu com o que aconteceu com o que aconteceu com o Netão Espero Espero que você esteja com a mentalidade A atitude mental positiva E pensou que eu ganhei na Mega Sena E fui pra Tóquio visitar a série da Toyota Foi isso que você pensou, né? Você não pensou nem uma besteira não, né? Hã? Pensou que só coisa boa Quando fala isso, né? O que que aconteceu? Com certeza aconteceu alguma coisa Que crise de abstinência Cadê os vídeos? Gente, primeira coisa Vamos acompanhar a comunidade Tá tudo lá na aba comunidade Certo? Muito bem Hoje Hoje é sexta-feira E o que é hoje, pai? Hoje é dia... Nove? Nove, né? Hoje é dia nove, senhoras e senhores Se eu não me engano Nove de junho Eu tô gravando agora de manhã e de tarde Já vai ser vídeo pro ar Sexta-feira Sexta-feira, certo? Um vídeo fresquinho Então tá lá tudo na aba comunidade Avisei que ia ficar uns dias sem vídeo Que eu ia viajar Só não contei o contexto Mas dei dicas Na aba comunidade dei pistas Do que eu estava fazendo Do Leandrão O Amadeu Ioc O Paulo O Paulo Mendes, se eu não me engano Todos eles descobriram Descobriram o que eu estava fazendo Aí amanhã Que eu vi de sabadão Com o serviço do inscrito nosso O primeiro take Da que vamos fazer na Trovoada Domingo O primeiro vídeo Já da Trovoada em si Voltando com ela Segunda O segundo vídeo Terça-feira vai ser live Aí não tem vídeo Quarta O terceiro vídeo Quinta o vídeo E na sexta-feira Até sábado E no sábado Se tudo der certo A gente já começa com a primeira parte Da revisão pós-compra Da SW4 Trovoada Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí Então a semana inteira A partir de sábado De sábado a sábado Você vai ter vídeo Sábado agora Falando É um atritom de clima inscrito nosso Do Rio Grande do Sul Que veio colocar o kit altura E o kit conforto aqui na Águia Aí no domingo Segunda Terça-feira Uma live temática Quarta, quinta e sexta Os vídeos da Trovoada E se tudo der certo A gente tiver começado a revisão pós-compra Sabadão Já a primeira parte Da revisão pós-compra E a gente vai ver O que que foi feito Nessa revisão pós-compra E vocês vão ver o MIG lá Ele foi de avião pra lá E vão ver o MIG fazendo aventura Fazendo fatiqueza Vai ver a revisão da trota Que eu fiz pra viajar Enfim Sensacional, senhoras e senhores Olha o MIG aí Olha a animação Que animação, hein? Nada como... E assim que tem que começar O final da semana, gente Assim que tem que começar Beleza? Então aproveitando aqui É impressão minha Ou esses cinzas Eles são um pouco diferentes Um do outro? Ou são... É o mesmo cinza O que que vocês acham? Aquele ali Parece que é um pouco Mais azulado Nossa, mais cinza Mas enfim Mais cobreado Mas de qualquer maneira Senhoras e senhores Falem aí nos comentários aí E participem lá da enquete Pintar ou não pintar As rodas Da Trovoada De grafite Como aquela ali, ó Não sei Vamos pensar Você falou Me chamou de netão? Uhum Ué Não era paisão Que você falou agora? Mas é a paisão É que daí Você pode colocar Essa pintura aqui Será que isso é A sua monete Toda escura? Então Isso que eu tô pensando O que que você acha? Pinta daquela cor ali? Daquela roda ali Ou não? O que que você acha? O que que você prefere? Eu prefiro Deixar mais Essa parte aqui Deixar uma cinza Mais Claro Não, tranquilo Então senhoras e senhores Aproveitem esse vídeo Então Semana que vem Overdose Esse W4 Trovoada Amanhã Vídeo de Triton Descrito nosso Domingo O primeiro dia E assim Sucessivamente E vamos ver Se a gente É emperequetado Uma das emperequetadas Já falei no vídeo Calha de chuva Vou colocar E eu só quero Ô Esbícero Fala aí Qual que é a marca boa De calha de chuva Esbícero Vou pintar Olha lá Ou não Não sei Não sei Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Com a sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ir aqui E abraço Privaso Vão vai para a chuva Cieza Próximo Próximo Próximo